Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Votos para fecundar as alegrias deste domingo, dia do Senhor, reavivando em nós a consciência da tarefa missionária que nos cabe, anúncio e testemunho da palavra santa de Deus que nos interpela hoje, indicando o caminho para conseguirmos o selo de autenticidade cristã e assim fecundar o mundo com a força do amor de Deus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amado irmão, amada irmã, aquele mestre da lei queria provar Jesus para experimentá-lo. Pergunta sobre qual é o maior mandamento da lei. Aqui temos um ensinamento preciosíssimo para a nossa vida, sobretudo ao compreender que não podemos separar o mandamento do amor a Deus do mandamento ao amor ao próximo. São inseparáveis. Um desafio humano e existencial para todos nós. Porque muitas vezes podemos achar mais fácil amar a Deus e não amar os irmãos. Para amarmos a Deus de verdade, precisamos amar os irmãos com autenticidade. Ajuda-nos a compreender este grande mistério, o comentário de um antigo sermão sobre o amor de Deus. Quando diz assim, Falarei ao vosso amor sobre aquele amor do qual o Senhor disse, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois de dizer, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E isso ordenou, irmãos e irmãs, porque esses dois mandamentos dependem da lei e dos profetas. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo, pois quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de queda. Como nos ensina a primeira carta de São João. A recomendação é preciosa. Amai-vos, pois, irmãos e irmãs. Amai os inimigos. Amai os inimigos. Que poderias perder se procurar desamar a muitos. Ouçamos o que o Senhor diz no Evangelho. Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Observa como o próprio Senhor amou a todos. Ele que ordenou amar-nos mutuamente. Amou os discípulos que o seguiam sempre como companheiros. Amou os judeus que o perseguiam como inimigos. Pregou aos discípulos o reino dos céus. Eles o ouviram e deixando tudo, seguiram. Este foi o caminho que Cristo percorreu. Também é o nosso caminho, o caminho do amor. Sem o caminho do amor, nós não promoveremos a paz. Porque não teremos um coração de paz. E não seremos instrumentos da paz do coração do mundo. Compreendamos este desafio existencial e espiritual. E sejamos capazes de assumi-lo. Para que nós possamos contribuir para um tempo novo pela força do amor. O amor pode tudo. A guerra nada pode. É só derrota. Guerras pequenas e grandes. O amor nos converte. O amor nos fortalece. Sejamos capazes de viver a força do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens. E gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas ao Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.